A superintendência do Hospital Universitário de Londrina informou ontem que se não houver novas contratações, o HU fechará as portas em 2019. O alerta foi feito em uma reunião em Curitiba com o Ministério Público, deputados e representantes do governo. O repórter Ana Medeiros conta quais foram os desdobramentos deste caso. Após a reunião desta quarta-feira, ficou definido que será encaminhado ao governo do Estado um pedido para que as reitorias das universidades estaduais do Paraná tenham autonomia para a reposição de funcionários, diante de casos como aposentadorias. O processo, segundo o deputado Tercílio Turini do PPS, poderia sim ser mais rápido, já que hoje, novas nomeações, até mesmo de reposição de servidores, passam por secretarias como da Fazenda e da Casa Civil, o que para o parlamentar acaba travando o processo. E que nós vamos encaminhar para o governador, pedindo ao governador, alertando ao governador, mas pedindo que dê autonomia para as reitoras, porque lá atrás, há muitos anos atrás, já era assim. Nós temos dessa reposição que o governo falou que vai fazer agora 92 reposições para o HU, tem pessoas que foram já chamadas e que disseram que iam contratar em 2013, nós estamos em 2016, 3 anos. Sem essas duas questões, o repasse irregular, sem reposição imediata, não dá para os hospitais universitários manterem os serviços e, consequentemente, serem referência no serviço de saúde. Ainda de acordo com o deputado Tercílio Turini, o encaminhamento será formalizado ao governador Beto Richa na próxima segunda-feira. De Curitiba, Alan Medeiros.